Ai, ai, eita tropa, eita muito bom mano, 3 vezes seguidas no mesmo vídeo, e vamos zerar Nossa, de brinde, vamos zerar esse vídeo, só vai ficar muito, muito topo Nesse vídeo aqui eu vou tá ensinando pra você como é que faz uma das bulas mais épicas do jogo É essa bula que tá mostrando aí pra vocês na tela, ela é muito, muito difícil, pouquíssimas pessoas sabem fazer ela E eu chamei o Ruter aí pra gente tá jogando umas partidas de Block 10 pra tá mostrando essa bula pra vocês E no final desse vídeo a gente vai tá zerando o Block 10 com Zeus, fazendo exatamente essa bula que é muito, muito linda Eu vou tentar fazer ela várias vezes aqui, ensinando ela pra vocês, então tropa, fica até o final do vídeo Que você vai sair desse vídeo sendo craque nessa bula, isso eu te garanto Então tropa, já deixa o likezão aí, se inscreve no canal E não se esquece de usar o meu código lá na loja tá gente, é só colocar Zeus Que você vai ter mais 50% de chances nas raridades mais lendárias das roletas, não se esquece É isso, vamos lá pro vídeo Então gente, tamo aqui no Block 10 lendário, eu vou tá mostrando pra vocês uma bula Ruter tá aí, Ruter? Tô Tá, Ruter, tu vai ver uma bula que eu vou, mano, eu vou fazer, que é muito, muito, muito linda Eu vou ficar vivo, meu pai Eu vou ficar vivo, mano, vou ficar vivo E tu vai ficar vivo? Tu vai ganhar essa partida? É 32 negros Cara, eu vou ganhar, mano, eu tô falando Não vai, cara, tu não vai 32 negros, eu tenho bola, tá, mano? Eu não vou subir em escada Eu sou homem de palavra, mano, eu falo o que eu vou fazer, eu faço Não vai em nada Vai abrir live agora, eu abro, mano Me dá um beijo aqui agora, tu me dá? Não dá Não, eu não falei Mas é o seguinte, tá, gente? Eu vou tentar fazer aqui uma burla aqui Eu só fiz ela duas vezes na minha vida Mano, eu morri primeiro, viado Meu Deus, ultra Ah, eu fui puxado, hein? Mentira, tu tá vivo aqui, otário Tô vendo Tá, gente? Então eu vou tentar aqui, mano, fazer uma burla muito, muito insana aqui, tá? Só preciso esperar vir os novos blocos, tá? Porque daí, né, só dá pra... A bola dos caras ficam vivos mais tempo Não fica Aham Com a bola, os caras que sabem usar a bola, os caras conseguem ficar vivos mais tempo Porque escada, eu não vou subir nessa escada Com 3 mil pessoas ali, eu não vou Eu já vou aqui na burrinha da bola Eu sou a bola do raiz, mano Eu sou a bola do raiz Bagulho de bola, nada não Olha essa skin do meteoro do cara Caraca, essa skin é muito louca, essa skin do meteoro, tá louco, mano Nossa Agora vai morrer uns 20 aqui, ó Mentira Vai todo mundo brecar Vai todo mundo brecar Nossa Agora que morre uns 30 Ai, meu pai Morri 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 Voltei Nossa senhora Que voltada foi essa Nossa, meu pai Mano, eu não botei fé que eu voltei aqui, cara Nossa, ultra Cara, é muito da hora o bloc 10 com 32, Zé Caramba Que isso, tropa Ultra, tudo que eu morro que eu fiz, cara Tudo que eu morro que eu fiz, cara Tô, uma soca pra cara Tchau, ultra Voltou Ai, uma coisa é mais pior que a outra, mano Tá louco, mano Esse bloc 10 com 32 pessoas Tá uma bagunça, né, ultra Acho que é da hora, mas caramba É engraçado, mano Cara, tu não viu a bola que eu fiz, cara Nossa, eu fiz, mano É pela terceira vez que eu faço ela, cara Nossa, mas tem que vir de novo, ultra Pra nós fazermos ela de novo Caraca, é uma Mão lindo Deixa eu ver Morri Ah, não, tropa Ah, não, não Isso aqui foi uma cara, mano Não, não, não Não, mas gente Eu fiquei bugado Vocês viram, né, mano Eu ia fazer uma bula Mãe insana, ultra Ai, vamos lá Mais uma partida E dessa vez o Lucão Tá aqui, né, ultra O Lucão, ele falou que vai ganhar essa partida Mas não vai Porque eu vou ganhar Fazendo umas burlas mais insanas Ruta, tu não viu arrumando a burla que eu fiz, né, cara Peraí, tô concentrado, mano Quando eu falo que eu vou ganhar, eu tenho que ganhar Caraca, o Ruta tá concentrado Bagulho é que Bagulho é que eu ia ganhar aquela partida Só que eu fui puxado mesmo, mano Sacanagem Não, mas é chorar Você tá chorando Ô, Ruta Não, eu não tô chorando, pai Eu tô falando a verdade E você fica nos dois, só na final Ah, os caras e lá Vai matar Putra Nós dois tem que ficar vivo na final, hein Pra ser aquele X1 Mano, topzera, tá ligado Tá, mas eu preciso fazer de novo Aquela burla, tá, cara Não, você vai matar o dobra Ah, não vou Não, não, não Oh, cara De novo Peraí, deixa eu matar o local, mano Mudança de plano Tu não vai matar o local, cara Opa Não, 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 não Opa 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 Ah, mano Sacanagem, velho Olha o que eu vou fazer na bula, ó A última, mano Esse aí sou eu, mano Eu só me cabuflei mesmo Não Tava zoando, tava zoando Nossa Tava zoando, tava zoando Era o quê? Era você? Nada Nossa, esse cara aí nem vi O cara é tão estranho Você acha que era eu? Essa camisa da Marvel aí Maravilha, muito bonita, né, mano E sabe também o que é muito bonito? Eu fazendo a burla dos deuses Tu vai ver aqui, ó Cara, eu vou ficar vivo dessa vez Eu não vou morrer pra ninguém Não abraça, tá O cara que me abraçar É o maior boteco do Istanbul Guys, tá Então eu vou ficar vivo aqui agora pra vocês Vocês vão ver agora Agora a lenda é ficar vivo Hultra Joga na frente, hein, Hultra Joga na frente Pra não ficar vivo Nós dois, três Já morreu? Não, mano Eu errei o botão aqui do emotic Cadê essa bola? Meu Deus Muito ruimzinho Muito ruimzinho Não, me abalou, mano A puxada me abalou, tá ligado? Beleza, só que Mano, ô Hultra Só tela aí, ô lenda Tela aí E tu vai ver a burla Que eu não te mostrei ainda Você precisa ver eu fazendo essa burla, tá? Tu precisa ver eu fazendo essa burla Ai, meu Deus Quase fui pro lazy, cara Quase fui pro lazy Já passei aqui Ô Lucão, tudo bom, Lucão? Lucão, pega ele, Lucão Não, Lucão, não Lucão, vou ficar vivo Jogue ele, jogue ele Jogue ele Isso, tá desesperado, hein? Morreu Tchau Olha Pega no coração Pega no coração não, tropa Deixa eu ficar vivo Olha o Lucão ali Fazendo a minha burla também, cara Vamos, gente Não apressa não Por favor, cara Eu não tô fazendo nada Tem vídeo no YouTube Tá, beleza, beleza Ganhei de 32 pessoas na sala me focando Olha o que deu Olha o que deu, né, mano É isso que que tá, né, mano Mano, só morreu 11, cara Meu pai Aqui que eu não vou nunca, mano Essa escada aqui não vou nunca Nossa, passei Todo mundo fazendo a burla, cara Nossa Não, não, não Tô sozinho Não É que não foi sozinho Teve um bloco, né, mano O bloco ali atrapalha bastante, né Por isso que eu bati naquele espinho, né, mano Deixa eu ver Olha, caraca, os caras jogando banana ali Bate na bomba, bate na bomba Isso Beleza, passei Eu tô vivo, hein, Ruth Putria Olha quem tá vivo Temos X nem O pinguim malvado Olha o cara tentando pegar no abraço, linda Que safa Ah, vou não Tem escada nunca mais Não, não, não Oxi, eu não vou pra escada nunca, fi Mano, essa burla aqui tá errada Eu não erro nunca, fi Essa burla aqui Eu não erro nunca Ai, esses caras só ficam fazendo essa burla Ó, morreu Vai Fica Não, agora você vai escutar Fica Usando bola aí pra tentar subir em vantagem Aí, ó Rapaziada Não usem a bola, mano É fraco É o Lucão Agora cara, Lucão Ultra, vamos lá É nossa última tentativa, tá, mano Fica vivo, por favor Que eu vou te mostrar a burla Só vamos, Ultra Cara, esse bloco aqui é complicado, tá Ou tu passa ou tu morre, viu, Ultra Vem cá, Lucão Vem cá, Lucão Que eu vou pegar o C Mano Vem no X1, vem no soco Vem no soco, Lucão Vem no soco Não, Ultra, fica vivo, cara Não vai no X1 não, pô Fica vivo Só fica vivo Fica vivo pra nós Fica vivo pra nós, Ultra Para de agarrar o Lucão aí, mano Tadinho do cara, velho Eu não sou pra ter trouxido, Lucão Eu vou te dar mais soco, não Vou ser só pra mim Ah, Ultra, fica aqui na frente, linda Pra nós ficar vivo, pô A Missão vai deixar o Lucão vivo Não, morri Olha os caras me abraçando, mano Ficou um barco Proteja o Lucão, rapaziada Proteja o Lucão, mano Porque o Lucão ali, ele é botequinho Até com nada, esse cara tá agarrando ele no coração Que conforto aqui Ai, não ia pra ter feito isso Nossa, eu pensei que alguém ia me dar abraço, mano Nossa Ó, o Lucão, o Lucão morreu Batei, batei, Lucão Morri pra você, Lucão Morri pra você Ah, não, Ultra Morri pra você, Lucão Agora você ganha Tá, mas, ó É o seguinte Ô, Ultra, tu pode me telar? Eu fui o único que conseguiu O único Eu fui o único que conseguiu Eu vou passar o segundo a fazer, vai Com ele Não, calma aí, ó Deixa eu vir um bloco O que tu vai ver o pai fazer, Lucão? Ai, passei Vixe, ai, aqui Aqui, bicho, pega Não é o White? É, sim É o Whitezão, pô Aqui, ó Aqui, ó Ai, pra ver Ai, não passei Eu consegui, te tomo Aprendeu como é que faz, Ultra? Aprendeu? Irmãos, deixa eu ver o negócio aqui Se os caras não conseguiu Eu vou conseguir, viu Porque eu sou a tritada Ninguém conseguiu Só eu Só eu consegui, pô Não, se você quer que eu jogue a última Cria uma sala X1 aí Põe aí Pra eu ir fazer, vai Ah, beleza Então fechou Ó, eu faço de novo, ó Eu faço de novo Toma Toma essa lapada do cão Vai Vai dormir Tá, X1, né, que tu falou Ok, mas tu vai fazer a burula? Oi Não, mas eu não erro, não, pô Tropa, é o seguinte, mano O Ultra falou que ele vai conseguir fazer a burula Quero ver se ele vai conseguir fazer essa burula, tá, mano? Mano, eu sou bom, mano Eu não sou ruim igual você, não Eu sou bom Eu vejo Ó, deixa eu te falar Eu sou daqueles moleque que eu vejo e aprendo Cadê? Então bora, tá O Ultra falou que ele vai conseguir de primeira, tá? O Ultra falou que ele ia fazer essa burula de primeira Eu duvido Ó, deixa eu só te mostrar uma coisa aqui, pai Deixa eu te mostrar uma coisa aqui O quê, o quê, o quê? Ó Isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, mano Aqui, ó Isso aqui Ah, não Na moral Ah, tchau Deus, vou dormir Falou Rapaziada, tchau Beijo no coração de todo mundo Ai, esse moleque é horrível E pra tá finalizando esse vídeo Eu vou aqui ensinar pra vocês Como é que faz essa burla Até ela é um pouco difícil Um pouco não Muito difícil Mas tem uma lógica, tá Que ela vem de outra burla Chamada White Que eu vou mostrar pra vocês Como é que faz ela aqui, tá? Vocês vão vir aqui nesse cantinho aqui, ó Quando vier esse bloco aqui Tu vai bem na beiradinha E faz isso aqui, ó Ó, tá vendo? Esse aqui é a burla do White Só que você não vai fazer pulando, tá? Porque eu gosto de fazer ela pulando, ó Tá vendo? Eu adoro fazer ela pulando Porque eu acho mais fácil Só que tu não vai fazer pulando Tu vai fazer bem assim, andando Vai brecando, ó Bem de levezinho Calma que não foi Vai vindo bem devagarzinho aqui Viu que não é muito fácil, né? Ó, ó Calma aí Ai, ó Foi! Entendeu? É basicamente isso Ela não é fácil, tá? Você pode tá morrendo, tá, mano? Então, você vai fazer isso Quando vier aquele bloco Vamos fazer aqui só mais uma vez, tá, mano? Só pra vocês verem, ó É esse aqui, ó No de dois, ó O de dois aqui também dá pra fazer, ó Viu, ó Viu, ó Deu pra fazer tranquilo Aí agora só esperar Vim aquele bloco lá Que é enorme, tá? Quando chegar aquele bloco Vocês vão ver que dá pra fazer essa bula tranquilamente Vamos lá, gente Aqui já começou esse blocozão Insano aqui na primeira Nossa Meu Deus, gente Eu consegui Meu Deus, mano No primeiro bloco Finalmente, mano Ah, não Será que eu não vou passar aqui, mano? Nossa, voltei Nossa, aqui também, ó Será que dá pra fazer a bula aqui, gente? Não Fiquei lá em cima Meu Deus do céu Agora tem mais dois aqui É isso, só tá aí mais um pouco Vamos lá, Pompati Será que a gente consegue fazer mais uma vez, gente? Já pensou, mano? Seria muito, muito insano Então vamos lá, tá? Ai Nossa, é isso, cara No primeiro bloco, mano Quando... Aqui de novo, de novo, ó Ai, 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 ai Nossa Senhora Nossa Olha isso aqui, ó Meu Deus Que burla insana, mano Meu Deus Fiquei, fiquei Fiquei, mas calma Aqui é o Zeus, tá, gente? Vamos lá Vum Nossa, mano Só burla de qualidade, mano Será que esse Puppet aqui consegue zerar, mano? Que isso Mano, se vier mais esses blocos Vamos tentar novamente até morrer Se morrer, não tem problema, tá? Porque essa burla é difícil, tá? De vez em quando a gente pode morrer Mas o importante é que a gente fez ela duas vezes, mano Duas vezes muito, muito top E de brinde Outra burla que é muito, muito difícil Mas, cara, muito... Ai Meu Deus do céu É isso Voltamos, tá, mano? O Puppet tá tentando varalho O bicho é bom, tá? Esse menino aqui joga A lenda lendária Vamos lá, tá, mano? Vamos zerar Que se zerar Vai ficar brabão aqui no vídeo Então vou dar a vida aqui pra gente zerar A não ser que venha de novo aquele bloco, tá, mano? Que se venha aquele bloco A gente vai fazer tudo aqui Pra dar tudo certo Então Vamos, gente Vamos que vamos Puppet tá jogando demais E eu aqui com a minha burlinha da bola de vôlei Mano, essa skin do Zeus, gente Ela é muito, muito linda Olha isso, mano O cara jogando ali também Ai Nossa Quase fiquei, mano Mano, já cansei de falar que essa skin É a melhor skin mítica do jogo, tá? Que tem pra mim, pelo menos, tá? Opa Esse bloco aqui Dá pra gente fazer uma burlinha insana aqui Com uma burlinha insana com a bomba Tu vem aqui e aí tu voa Nossa senhora, mano Essa burlinha é muito, muito satisfatória Ó, sem dar dash Eita, meu Deus do céu Fiquei Mais um rafizão aqui, ó Vem com o pai, pô Ó, burlinha da bola de vôlei Que isso, mano Sem bater no pirulito Caraca Se a gente zerar aqui Vai dar muito bom, hein, gente Ó, aqui em cima Ó, burlinha da bola de vôlei Pulou Dash Caraca Muito, muito bom mesmo Gente, junto ao Zeus E as burlas Fica tudo perfeito Fica tudo lindo, ó Mais uma burlinha aqui do espinho, ó De novo Vamos Olha Eu fiquei aqui em cima Que isso Essa burla do Zeus De você voar com a bomba E lá pra Narnia é muito, muito legal Ah, ele morreu Morrendo, morrendo Voltou Que isso, lenda Vamos lá Será que ele vai tentar fazer a burla? Ó, ele fez uma burlinha do espinho Foi boa Ficou lá em cima E vamos ver se vai vir de novo aquele bloco Se vinha Vamos tentar mais uma vez Meu Deus do céu Vamos Nossa Ó, de novo De novo Só bora Só bora Ó Ai Ai Eita tropa Eita Muito bom Três vezes seguidas No mesmo vídeo Três vezes seguidas Na mesma partida E vamos zerar Nossa De brinde Vamos zerar esse vídeo Vai ficar muito, muito top Mano Que isso Já pensou se vier ela de novo Aqui pra gente zerar Aí vai ficar louco Se vier aqui no meio Aqui do De menos de 50 segundos Vai ficar muito, muito lindo Pumpte Só fica vivo Tá lindo Que a gente vai zerar esse block dash Vamos voando Olha isso Que louco Olha que louco Mano Que isso Ó, olha isso Eu tô dentro do bloco Mano É os poderes de Zeus Né mano É os poderes de Zeus Trinta segundos Trinta segundos pra gente zerar Trinta segundos Não, agora é vinte e cinco Vinte e cinco segundos Pra gente tá zerando Esse block dash lendário O Pumpte morre não ainda Que isso Faltando vinte segundos Você vai tremer Treme não Então gente É isso Tá mano Esse aqui tá praticamente garantido Vamos voar mais Olha isso Que isso gente Dez segundos Eu vou me tacar no void Tá Sete Seis Cinco Quatro Três É agora Bolinha Vamos Ganhei Sim Que isso mano Que partida insana Várias bulas Aqui a gente zerou O block dash Muito, muito top Então ó Aprendeu a fazer a bulna Se não aprendeu Vota o vídeo aí Rever o vídeo Que ficou muito, muito top Então tropa Deixa o likezão E se inscreve no canal Que isso me ajuda muito E lembrando tá gente Não se esquece de usar O meu código de criador Que é o Zeus Que me ajuda muito É isso Um beijo E fui